E a gente continua com a família Munhoz em Barra do Ribeiro para aprender a fazer uma sopa com o aipim que é produzido por eles. O aipim descascado, cortado e embalado na agroindústria, ele veio aqui para a mesa, né? E nós vamos mostrar a diferença do amarelo para o branco na presença da dona Gladys, que também é uma das donas da agroindústria, e da nossa colega Nadir, que é extensionista aqui de Barra do Ribeiro. Nadir, e como é que fica essa questão da avaliação, né? Dessa escolha dessas variedades para ofertar para o consumidor? Então, além da avaliação de campo, né? Conforme já foi mostrado, a gente tem também a avaliação de como essas raízes vão se comportar na panela, que é isso que importa, né? É sabor, é a maciez, vai ser cremoso. Então, depois de muita avaliação de testes de cozimento aqui na cozinha da Gladys, né? A gente chegou a essas duas variedades, então, que temos aqui. Essa com a polpa amarela, que é um alimento mais rico, né? Além de ser mais bonito nutricionalmente do que o aipim branco. Então, a ONU declara o aipim como alimento do século XXI, né? Pelo poder nutritivo que tem esse alimento. E pela importância dele na história, que já era um alimento consumido pelos nossos, pela civilização que aqui antes, pelos povos que aqui antes moravam, né? E que depois passa os colonos também a produzir. Então, ele tem esse poder nutritivo bastante grande. É riquíssimo em cálcio, né? Em vitaminas C, vitaminas do complexo B, possui carboidrato. Nós temos a questão de um alimento sem o glúten, né? Onde os celíacos podem consumir com tranquilidade. Enfim, um alimento completo, digamos assim, e produzido na pequena propriedade, produzido pela agricultura familiar. E a dona Gladys vai preparar para nós uma sopa de aipim, né? Dona Gladys. E ela já deixou aqui cozidinho, um quilo de aipim, mas também, essa é uma ótima receita para a sobra, né, dona Gladys? Isso, para aproveitar a sobra que sobrou do aipim. Para fazer essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Um quilo de aipim cozido em dois litros de água. Duas cebolas médias picadas. Três dentes de alho picado. Cento e cinquenta gramas de bacon. Quatrocentos e cinquenta gramas de linguiça calabresa. Pimenta do reino. Tempero verde. E sal a gosto. Em primeiro lugar, o bacon, né? Agora a gente dá uma refogadinha, né, para dourar um pouquinho o bacon, né? É, ok, uns três minutinhos, se o fogo é bom, né? Um instantinho agora já dá para colocar a cebola. O alho. A pimentinha do reino. Agora vamos colocar a linguiçinha. Agora eu coloco uma gotinha d'água e vou começar a bater o aipim. Bater para colocar na sopa. Com a própria água, né, que foi cozido o aipim, que vai dois litros de água para cozinhar ele. Aí a gente bate. Pode ser quente, né? Ó, fica bem cremoso. Fica muito lindo, ó. Agora eu vou provar, porque a linguiçinha tem sal e mais o bacon, né? Então, vê se tem que colocar mais um pouco de sal ou tá bom assim. Tem que colocar um pouquinho de sal. Eu uso o sal do amalaia, que ele é bem melhor do que o outro. Deu a sopa, tá pronta. Agora vamos colocar o temperinho verde. Tá pronta a sopa. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e matéria rs.